Olá amigos, sejam todos muito bem, muito bem-vindos. Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que elevou o salário mínimo para R$ 1.100,00 em janeiro de 2021. Vejam, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, dia 26 de maio, a medida provisória R$ 1.021,00, que aumentou o salário mínimo para R$ 1.100,00. a partir de janeiro deste ano. Em relação ao valor anterior, que era de R$ 1.045,00, o reajuste é de 5,26%. A matéria agora será enviada ao Senado Federal. Segundo o Poder Executivo, o valor arredondado da MP corresponde à variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, de janeiro a novembro do ano passado, mais projeção para taxa em dezembro de 2020. O INPC apura a inflação mensal das famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. A MP 1021-2020 foi aprovada com o texto original, conforme parecer do relator, deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, que recomendou a rejeição de todas as emendas. Esta medida provisória, a de 1021-20, recebeu 30 emendas. Algumas dessas emendas elevavam ainda um pouco mais o valor do salário mínimo. E havia até emenda que previa um décimo quarto salário para aposentados e pensionistas agora em 2021. O relator, deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, rejeitou as 30 emendas. Nenhuma foi aprovada pelo relator. E a MP 1020-2020 foi aprovada com o texto original que veio do poder executivo. Abro aspas para o relator deputado Nilton Cardoso Júnior. Consideramos que, na atual conjuntura econômica, torna-se inviável a manutenção de uma política de concessão continuada de ganhos reais ao salário mínimo, devido à grave crise econômica com retração do Produto Interno Bruto, PIB. Fecho aspas. Foi o que afirmou o deputado Nilton Cardoso Júnior. Isso com respeito a não ter mais uma vez o ganho real. Vejam que o governo federal apenas repôs a inflação de 2020, mas não houve nenhum ganho real. Nem para o salário mínimo, nem para as aposentadorias e pensões do INSS. O relator deu parecer pela inadequação orçamentária e financeira de todas as emendas que propunham o aumento do salário para valores maiores, inviabilizando sua votação em separado. Então, aí está pessoal, foi votada e aprovada ontem na Câmara dos Deputados. A matéria agora vai para o Senado Federal. Câmara dos Deputados aprova a medida provisória 1001-2020, que elevou o salário mínimo para 1.100 reais em janeiro de 2021. Muitos esperavam um reajuste um pouco maior, acima de 1.100 reais. Como falamos, a MP1-2021 recebeu 30 emendas e muitas dessas emendas previam um aumento um pouco maior. Até ganho real para o salário mínimo para as aposentadorias e pensões. E também havia uma emenda que previa um décimo quarto salário para aposentados e pensionistas ainda em 2021. O relator rejeitou todas as 30 emendas e o texto foi aprovado como veio do Poder Executivo, sem nenhuma mudança. Agora, como falamos, segue para o Senado Federal. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, 27 de maio de 2021. Muito obrigado a todos. Abertura Federal Abertura Federal